Eles levam sempre para casa uma fritadeira elétrica. É o prémio que nós oferecemos. Silvia, isto está tudo feito, não está? Tudo combinado com os concorrentes, não é? É óbvio, claro que sim, mas alguma vez nós iríamos admitir que na verdade somos incapazes relativamente a um grupo que afinal até tem capacidades extraordinárias nunca na vida. Claro que não, claro que está tudo feito, tudo combinado. Quando os concorrentes chegam aqui já sabem as perguntas e já sabem as respostas. Nós combinamos tudo com eles. É aqui no preço certo. Sim, é, exatamente. E eles levam sempre para casa uma fritadeira elétrica. É o prémio que nós oferecemos. Na verdade, eu amendo muito de dizer-te, mas temos que resignar-nos à nossa condição de fracotes. Eles sabem tudo e nós não sabemos nada. Ah pá, eles são extraordinários. Bora, Silvia, ouviram? Bora, Silvia, significa Silvia. Vamos gravar, vamos gravar.